oi galera aqui é filipeza tubé a ele tá aqui na casa do meu primo a gente tá fazendo um vídeo do meu truque simuletão a gente tá aqui entrando aqui tô nervoso cara meu primeiro vídeo animado pra exemplo é do notepay escreve eu escrevi meu nome o que é o teu nome felipeza tubé esse tipo é a espera eles entrar agora pausa aqui como é que começa a zornada Vamos lá então, esperar eles entrarem agora, vamos ver, opa, tá meio difícil aqui, nosso coidão, é versão 13, pra eu saber, a gente vai passear aqui, se eu tô fazendo uma carga que não precisa, caso é, não, não tem minutos, não tem minutos, sabia? Vamos esperar alguém entrar, eu sou meio ruim pra dia de dia agora, a gente vai lá perto pra ver alguém entrar. Tamo aqui parado agora pra ver, eles entraram, ninguém entrou, então é isso galera, se quem quiser entrar é FelipeTuber, tá, o vídeo é de hoje, tchau galera.